Portugal e Espanha lançaram uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030. Os presidentes das federações de futebol e as principais autoridades de ambas as nações compareceram à partida de preparação do amistoso Espanha e Portugal, feito pela Aerocopa nesta sexta-feira, 4 de junho, que terminou em 0x0. Olá, meu nome é Ana Carolina Braga e aqui nesse canal você sempre terá atualizações a respeito de tudo sobre turismo no Brasil e no mundo inteiro. Então se inscreva ativando o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações. Vamos para a notícia. Eles oficializaram a campanha antes da bola rolar no gramado. Luiz Rubiales da Federação Espanhola disse que, abre aspas, vamos formar uma grande equipe para que todos juntos possamos mostrar os nossos valores. Se nos derem a sua confiança quando vierem aos nossos países, vão encontrar um cenário único. O sucesso de Portugal e da Espanha será também o sucesso da FIFA. Fecha aspas. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa, acrescentou que vão lutar para garantir que o Mundial de 2030 seja na Península Ibérica. Os jogadores das duas seleções também entraram em campo utilizando camisetas com dizeres Vamos 2030, em referência à candidatura. Com o lançamento, Portugal e Espanha entram na briga com outros candidatos a sediarem a Copa de 2030 de forma conjunta e que ainda não foram oficializados, como Argentina e Uruguai na América do Sul, e Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales na Europa. E aí, para quem vai a sua torcida para sediar a Copa de 2030? Deixa aqui embaixo nos comentários. Pretende viajar e quer ganhar 15% de desconto na compra do seu seguro viagem? Usando esse link que eu deixei aqui embaixo até o dia 30 de junho e digitando a palavra turista na área de cupom no momento de finalizar a sua compra, você ganha 15% de desconto na hora. Eu vou te atualizando sobre tudo, então se chegou até aqui, deixa sua curtida e se puder, vire mais um membro do nosso canal para uma resposta mais rápida aqui nos comentários ou de forma privada por e-mail. Aqui do lado você tem sempre duas playlists repletas de dicas e notícias sobre viagens. Meu nome é Ana Carolina Braga do canal Possa Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!